Crianças de Jesus Agradeço, Senhor, pela minha família Agradeço, Senhor, por este lindo mundo Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Vamos lá, pessoal Dois crianças de Jesus Nós vamos Ei, 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 ei Obrigado, Senhor, por este momento tão lindo de alegria Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pela minha vida Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pela minha família Agradeço Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelo seu apoio Agradeço, Senhor, pela sua proteção Agradeço, Senhor, pela minha casinha Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pela minha vida Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, obrigado Obrigado, Senhor Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos meus amigos Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelos dons que recebi de Ti Agradeço, Senhor Agradeço, Senhor, pelo teu amor Agradeço, Senhor Obrigado, Senhor, por tudo em minha vida Agradeço, Senhor Obrigado, Senhor Criança de Jesus, você conhece a historinha do bom pastor? O bom pastor tinha cem ovelhinhos Um dia, uma ovelhinha se perdeu O bom pastor poderia pensar assim Ah, deixa pra lá Eu ainda tenho noventa e nove ovelhinhas Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida Procurou, procurou Encontrou a ovelhinha toda machucada Coitadinha Então ele colocou ela nos ombros Levou de volta pro rebanho E fez uma grande festa Jesus é o nosso bom pastor Ele se importa com cada um de nós E faz uma grande festa no céu Quando nos arrependemos de nossos pecados Como é o som que a ovelhinha faz? Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Ele se conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Ele se conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir O coro das ovelhinhas de Jesus Bem bonito! Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Ele se conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome 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 Quem é o o ovelhinha de Jesus aí? Criança de Jesus é ovelhinha de Jesus Criança de Jesus, seu nome é lindo e está gravado no coração de Deus Ele já sabia como você se chamaria muito antes dos seus pais decidirem Por isso, tenha muito orgulho do seu nome Porque foi escolhido com muito amor e carinho Criança de Jesus, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos, todos reunidos pra louvar a Deus pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial Não importa se inventarem um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz Seja feliz Seja feliz Se chama pelo Nulo Seja feliz Se chama pelo Nulo Seja feliz Seja feliz Seja feliz Se chama pelo Nulo Seja feliz Se chama pelo Nulo Seja feliz Ei! Ho! Oh! Hey! Oh! 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 Called Jesus, sua festa está muito legal Com sua família e seus amigos Todos reunidos pra louvar a Deus Pelo dom da sua vida Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção É! Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial Não importa se inventarem um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz, se chama pelo Nuno 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 Seja feliz! Muito feliz! Criança de Jesus Você sabia que quando somos amigos de Jesus Podemos fazer muitas coisas boas Ele teve muitos amigos E nessa música, vamos cantar um pouquinho sobre alguns deles Dançando! Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiaram no Senhor Com a fé de Abraão Você remove montanhas Com a coragem de Davi Você vence as batalhas com a força de sanção Você derrota o inimigo com a sabedoria de Salomão Você governa uma nação Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Tudo pode Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiaram no Senhor É! 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 Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Tudo pode Tudo pode Criança de Jesus Criança de Jesus Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Tudo pode Tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiaram no Senhor Criança de Jesus Em Deus, você tudo pode Tudo pode Em Deus, você 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 tudo pode Tudo pode Siga o exemplo daqueles que confiaram no Senhor Criança de Jesus Criança de Jesus